Não passa esse vídeo não, Deus sabe o quanto você precisa dele, por isso ele te colocou aqui para entregar uma palavra, e eu vou orar também pela sua vida, mas antes ele quer falar contigo através da palavra, ouça o que papai do céu manda dizer para você, está muito forte, fica até o final por favor, olha isso aqui, salmos capítulo 88 verso 1, Ó Senhor da minha salvação, de dia e de noite clamo diante de ti, Deus sabe o quanto você tem clamado a ele, Deus sabe que até mesmo as vezes, quando você se sente fraco, você tem pedido, tem clamado, tem buscado, e Deus me trouxe aqui para te dizer, eu tenho ouvido o teu clamor, a tua oração tem chegado aos céus, E os céus manda te dizer, estou rasgando o céu, para derramar sobre a tua vida, a tua promessa, a minha palavra não cairá por terra, de dia e de noite, você tem buscado, você tem clamado, você tem pedido, Deus me trouxe aqui agora para te dizer, a tua oração, tocou ao coração do mestre, E tudo que pediste ao Senhor, ele está colocando, eita glória, está colocando agora, na palma das tuas mãos, Deus manda dizer, serva, filho meu, eu sou teu Deus, que já ouvi a tua oração, e te responda agora, em nome de Jesus, receba o milagre agora, Deus ele sabe, Deus ele sabe, o quanto que você tem passado pela luta, o quanto que você tem sido oprimido, o quanto tem sido as lutas, as guerras, que se encontra travada, Mas você tem clamado, você tem pedido, e Deus manda te dizer, os céus já te ouviu, agora só se prepara, só se renova no Espírito Santo, porque o que eu estou para fazer, em tua vida, vai impactar o teu coração, creia somente, no que Deus manda dizer, ao teu coração, nesse momento, Quantos é que crê? O salmista da velha diz, Senhor, Deus meu, de dia e de noite, clamo por ti, Deus sabe o quanto você tem pedido, Deus sabe o quanto você tem clamado, e a tua oração tem incomodado o inferno, Mas tem agradado o coração de Deus, e Deus manda dizer, vou eu te responder, e te responderei com o meu milagre, se prepare, levanta a tua mão direita aí, isso, levanta, em nome de Jesus, Eu profetizo aqui de joelhos, perante o monte do Senhor, eu profetizo que essas mãos aí, vai tocar em algo grande que Deus vai colocar nas tuas mãos, Vai ser poderoso o milagre do Senhor, glória-se, aleluia, eu creio Senhor, o que tu pediste a Deus, por esses dias Deus te entrega, Deus manda revelar para alguém, Vou eu fazer o que tu me pediste, porque tem clamado de dia e de noite, não tem se cansado, se prepare, deixa orar pela tua vida, Senhor meu Deus e meu Pai, eu acredito que a promessa dela vai chegar, o Senhor tem ouvido, o Senhor tem visto a luta, o Senhor tem ouvido o clamor de dia e de noite, Ela tem te pedido Pai, o Senhor sabe que a única fortaleza dela é o Senhor, por isso é que eu te clamo, busca Pai, busca o milagre e entrega na mão dela, Faz o milagre resplandecer, e a tua glória resplandecer Pai, que o teu poder desce, aleluia, sobre a vida desta pessoa, Pois eu profetizo que ela vai ver o milagre, ela vai contemplar, eu já sinto a tua glória, eu já sinto alguém se alegrando porque Deus tem falado, Porque ela tem sido a pessoa que tem pedido, Senhor me ajuda, me socorre, e os céus estarão a favor dela, por isso eu creio em nome de Jesus que o milagre vai chegar, Deus manda dizer o milagre vai chegar, porque eu já dei a ordem para o milagre ir em tua direção, Se você comenta, eu creio, e compartilha para confirmar que você crê nessa palavra, que Deus e os céus te abençoam, Compartilha, segue a gente, para você não perder os vídeos que aqui é colocado para a glória de Deus, Receba em nome de Jesus, Deus é conosco, operando Deus, quem impedirá? Fique na paz! Uai, seu app de vídeos curtos